Resolvi mudar toda a história da minha prática terapêutica em 2024, sentindo no meu coração que eu precisava ajudar mais pessoas, então eu reduzi em atendimentos 20 horas no mês e dei alta para algumas pessoas e a minha fila de espera, a gente vai passar por uma avaliação para novos consultorandos. Tudo isso por quê? Porque eu resolvi me dedicar a um projeto, eu vou ficar durante seis meses treinando apenas um grupo seleto de psicólogos, de terapeutas que querem compartilhar da minha arte, da forma como eu atendo, compartilhar da minha pré-anamnese, como se posicionar no mercado de trabalho e, inclusive, eles vão passar por uma seleção para eu entender, para eu saber se eles estão conectados com essa forma de agir, inclusive de atender, que fez tanta diferença, que fez com que eu tivesse agenda lotada, que eu tivesse fila de espera e que tudo isso acontece porque, de alguma forma, chega no coração e impacta as pessoas. Se você me segue, se você é profissional da área da saúde, psicólogo, terapeuta, e se você quer fazer parte desse grupo seleto, eu vou deixar aqui a sua ficha de inscrição para eu fazer a análise e entrar em contato com você diretamente, tá bom? É isso.